Oito estados brasileiros e mais de 30 municípios passam a contar com os serviços do SUS, o Sistema Único de Saúde, em penitenciárias. A ação faz parte da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade, que entrou em vigor este ano. Os serviços de saúde vão estar disponíveis de acordo com a quantidade de presos e as equipes podem incluir médico, enfermeiro, cirurgião dentista, psicólogo e psiquiatra. As vacinas do calendário do SUS também vão estar disponíveis, como por exemplo a contra a gripe. Os estados e municípios que desejam aderir à política de saúde nas penitenciárias devem fazer um plano de ação e assinar o termo de adesão. A União garante o repasse complementar de recursos. De Brasília, Carolina Rocha.